Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à segunda parte da aula sobre o início da vida adulta de Jesus, que graciosamente o Alan vai nos presentear com mais esta aula. Muito obrigada, Alan. Então, é com você. Gratidão, minha amiga. Boa noite, meus irmãos. Saudações a todos que estão presentes hoje. Quero dizer que, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dando continuidade à segunda parte da nossa aula, que é um estudo. E como hoje a gente está com um pouco mais de tempo, eu senti um desejo, antes de a gente iniciar o estudo de hoje, a gente fazer uma breve oraçãozinha, quem se sentir à vontade, me acompanhar em pensamentos aí, para a gente elevar nossos pensamentos, nossas intenções até o superior e aprendermos o que for necessário na aula de hoje. Tá bom, meus irmãos? Senhor meu, nosso Pai, Divino Mestre, nos colocamos, Senhor, à Tua disposição, nesse momento, como estudantes, como discípulos, como alunos, prontos a aprender, a descobrir e a desvendar cada vez mais, um pouco mais de Ti, da Tua vida e de quem Tu forges para nós aqui nesse mundo. Abençoa nossas vidas, nossas consciências, nossos corações, Senhor, e fala a cada um de nós nesse momento, nessa aula de hoje e nesse estudo de hoje, meu Pai. Esteja conosco, Senhor, dando direcionamento e que tudo que for falado aqui e aprendido, nos possa trazer valores, assim, Pai, como Tu viveste a Tua vida aqui na Terra. É que eu te peço que assim seja. Amém. E aqui está aqui, save. Apareceu uma mensagenzinha aqui sobre inglês. Tudo certinho? Foi o que chegou a Cristiane, Sandra. Boa noite a todos. Agora, quem chegou, a quem não me conhece ainda, na semana passada, não esteve presente, meu nome é Alan, aqui de Manaus, Amazonas. Sou muito grato aí pelo convite feito pelo meu amigo Neemias e a diretoria da Escola Orante, a Lilia, para a gente trazer esse estudo sobre o início da vida adulta de Jesus, que é o documento 128. E hoje a gente vai estar dando continuidade a esse estudo. Na segunda parte, a gente parou no quarto tópico. A gente vai iniciar o quinto. E vamos ver o que temos preparado para hoje. Vamos nos preparar para o aprendizado que temos preparado aqui nessa aula de hoje. Deixa só eu compartilhar aqui a tela. Tudo certinho, meus amigos? Estão vendo certinho aí o slide? Deixa eu só dar um Shift F5 aqui para a gente conseguir maximizar. Certinho? Sim. Beleza. Então, meus amigos, só relembrando, só refrisando. Quem sentiu o desejo de fazer qualquer tipo de pergunta, de comentário, complemento, eu aprendi semana passada que tem um recurso da mãozinha aí, né? A Lilian está vendo isso daí, então é só levantar a mãozinha, é só chamar que a gente dá uma pausazinha aqui e está pronta a ouvir o que os irmãos têm para falar. Tá bom? Vamos iniciar aqui agora o tópico 5 do documento 128 do início da vida adulta de Jesus. Neste ano, Jesus experimentou uma relativa liberdade das responsabilidades familiares, com Tiago tendo sucesso na gestão do lar. Um encontro com representantes de Alexandria resultou em um convite para Jesus se estabelecer lá como mestre religioso. No entanto, Jesus recusou, afirmando que sua hora ainda não havia chegado. Ele recusou presentes e dinheiro, destacando a independência da casa de José. Ao retornar a Nazaré, viveu um período tranquilo, fortalecendo a sua comunhão com o Pai Celestial. Em dezembro, Tiago expressou o desejo de se casar e Jesus consentiu, desde que treinasse José para assumir a direção da família. O clima de casamento se instalou, com Tiago e Miriam planejando casar-se, e Jacó, associado aos negócios da família, buscando a mão de Miriam. Aí, em destaque, Jesus continuou a ensinar a manter a sua posição respeitada em Nazaré e conduzir-se como um cidadão exemplar ali naquele ambiente. Então, foi só um pequeno resumo do que a gente vai ver agora aqui nesse tópico do documento, de forma mais destrinchada e mais detalhada. Vou só ajeitar a tela. Esse foi o primeiro ano em que Jesus ficou relativamente livre das responsabilidades da família. Só relembrando aqui, fazendo uma resenha do programa passado, Jesus estava no processo, o trabalho próprio dele, para treinar os irmãos, treinar a sua família para o desapego dele total, para que ele desse início aí a sua vida já adulta, como filho de Deus mesmo na sua missão divina. Então, nesse documento aqui a gente está vendo o processo de desligamento da família dele. Tiago vinha tendo muito êxito em gerir o lar, contando com a ajuda de Jesus nos conselhos e nas finanças. Na semana seguinte, a Páscoa desse ano, um jovem senhor de Alexandria veio a Nazaré a fim de fazer os arranjos para um encontro. Mais tarde, ainda naquele ano, entre Jesus e um grupo de judeus de Alexandria, em algum ponto da costa da Palestina. Essa conversa foi marcada para meados de junho, e Jesus foi até Cesareia para encontrar cinco proeminentes judeus de Alexandria, os quais lhe suplicavam que se estabelecessem na cidade deles, como um mestre religioso, oferecendo-lhe de início para induzi-lo a aceitar a posição de assistente do Shazam na sua principal sinagoga. Então, olha a oferta aí, que legal, né? Vamos ver como é que Jesus agiu diante dessa oferta aí, né? O porta-voz desse comitê explicou a Jesus que a Alexandria estava destinada a tornar-se a sede da cultura judaica para o mundo inteiro, que a tendência helenista dos assuntos judeus havia virtualmente ultrapassado a escola de pensamento da Babilônia. Eles lembraram a Jesus sobre os nefastos rumores da rebelião em Jerusalém e em toda a Palestina, e asseguraram a ele que qualquer levante dos judeus da Palestina seria equivalente a um suicídio nacional, que a mão de ferro de Roma esmagaria a rebelião em três meses, e que Jerusalém seria destruída, o templo demolido e que não seria deixada pedra sobre pedra. Jesus ouviu tudo o que tinham para dizer, agradeceu-lhes pela confiança depositada nele, mas recusando-se a ir para Alexandria, em essência, eis o que ele respondeu, a minha hora ainda não chegou. Eles ficaram embaraçados com a sua aparente indiferença à honraria que almejavam conferir-lhe. Antes de deixarem Jesus, ofereceram-lhe de presente uma bolsa como sinal da estima dos seus amigos de Alexandria e como compensação pelo tempo e pelas despesas por ter vindo à Cesareia para conversar com eles. Mas, do mesmo modo, Jesus não aceitou o dinheiro, dizendo, a casa de José nunca recebeu esmolas, e nós não podemos comer o pão dos outros, enquanto eu tiver braços fortes e os meus irmãos puderem trabalhar. Então, a gente vê aí Jesus passando por esse processo desse convite tentador, e que, humanamente falando, a gente pode até pensar que ele agiu, que ele respondeu com um certo orgulho. Mas não, isso aí demonstra que Jesus tinha uma integridade fortalecida, uma integridade decidida quanto à sua missão. Também uma consciência cada vez maior da sua missão de verdade, que ele estava disposto a iniciar ao trabalho. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Os seus amigos do Egito içaram as velas na direção de casa, e, nos anos seguintes, quando ouviam rumores do construtor de barcos de Cafarnaum, que estava criando uma grande agitação na Palestina, poucos deles supuseram que ele fosse a criança de Belém crescida e o mesmo galileu de comportamento estranho que houvera declinado de um modo tão cerimonioso o convite para tornar-se um grande mestre em Alexandria. Então, a gente percebe aí que, com o tempo, eles nem imaginavam que era Jesus, essa mesma figura. Como ele não mudou durante esse período? Jesus retornou a Nazaré. O restante desse ano constituiu-se, nos seis meses, menos movimentados de toda a sua carreira. Ele desfrutou bem dessa pausa temporária, no roteiro usual de problemas a resolver e de dificuldades a suplantar. E, nesse período, Jesus comungou muito com o seu Pai no céu e fez um progresso imenso na mestria da sua mente humana. Então, aí a gente consegue perceber que Jesus empregava os seus tempos de descanso, de lazer, para o seu autodesenvolvimento. Ele não desperdiçava o seu tempo de descanso, como está escrito nesse parágrafo, o maior tempo que ele teve disposto de descanso aqui na Terra, ele usava sabiamente para essa conquista da sua própria mestria, da sua mente humana. É um ensinamento muito bom para a gente também. Mas os assuntos humanos nos mundos do tempo e espaço não decorrem sem problemas por muito tempo. Isso nós sabemos bem. Em dezembro, Tiago teve uma conversa particular com Jesus, explicando estar muito afeiçoado a esta, uma jovem mulher de Nazaré, e que eles gostariam de casar-se, tão logo isso pudesse ser arranjado. E Tiago chamou a atenção para o fato de que José logo teria 18 anos e que seria uma boa experiência se ele tivesse a oportunidade de servir como chefe da família. Jesus deu o consentimento para Tiago casar. Dois anos depois, desde que ele tivesse, durante esse meio tempo, treinado adequadamente José para assumir a direção da casa. Então a gente percebe aí a figura de autoridade que Jesus era como aquele irmão pai para a sua família. As condicionantes que ele impunha para que tudo corresse de forma harmoniosa e justa. Tanto para o objetivo dele, que era o desligamento total, quanto para a saúde ali de sua família. E agora, as coisas começavam a acontecer. O casamento estava no ar, o êxito de Tiago em ganhar o consentimento de Jesus para casar deu coragem à Miriam para abordar o seu irmão pai a respeito dos seus planos. Jacó, o mais jovem, o assentador de pedras, que certa vez se havia autodenominado um campeão em defesa de Jesus, agora associado a Tiago e a José nos negócios, vinha, há muito tempo, procurando ganhar a mão de Miriam em casamento. Depois que Miriam havia colocado os seus planos para Jesus, ele pediu que Jacó viesse até ele para fazer um pedido formal pela mão dela e prometeu dar a sua bênção ao casamento. Tão logo ela sentisse que Marta se havia tornado competente para assumir os deveres dela como filha mais velha. Então, nesse processo do interesse do casamento entre eles, Jesus também já estava procurando o direito, fazer direito a essa questão da figura da mulher também na casa, que era naquela época também muito mais forte que hoje, a questão da cultura da mulher na casa. Então, tão logo ela estivesse apta a transferir as responsabilidades dela para a sua irmã, ele concederia ali a sua bênção de irmão ou pai. Quando Jesus encontrava-se em casa, ele continuava a ensinar às tardes na escola, três vezes por semana, lia frequentemente as escrituras na sinagoga aos sábados, visitava sua mãe, ensinava as crianças e, em geral, conduzia-se como um digno e respeitado cidadão de Nazaré na comunidade de Israel. Maravilha? Então, nós finalizamos aqui o vigésimo quarto ano, tá bom? Alguém tem alguma coisa a complementar, alguma pergunta sobre esse tópico do documento ou podemos continuar? Eu sou assim, eu achei legal, é a Lilian, Aquela parte do Jacob, porque o Jacob era amigo de infância de Jesus, né? E eu achei engraçado que ele disse assim, então você vai lá fazer o pedido formal, né? Para que pudesse casar com a Miriam, né? Achei muito legal assim, né? Esse pedido, foi todo esse ritual, um ritual, né? Praticamente, porque eu acho que a família se reunia, né? Ou durante, acho que, alguma refeição, não sei, ele fazia o pedido, é interessante, eu achei interessante isso. É, muito interessante mesmo, Lilian. Até agora, a gente destacou aí no episódio da oferta que ele recebeu lá dos proeminentes de Alexandria, a integridade dele, Então, o valor, assim, excepcional para nós, seres humanos, também, e agora, os princípios familiares de Jesus. Não é verdade? Então, não era uma coisa aleatória, não era bagunçado, ter interesse em já iniciar nada, não. Tinha os princípios dele também, fez questão de instruir ao pedido ser feito de forma formal, como ele disse. Então, tudo isso a gente percebe nos detalhes, o cuidado e os princípios e valores do nosso mestre aí. Então, tá bom, vamos continuar aqui no sexto tópico, é o penúltimo tópico. A idade, a idade mais ou menos que a Miriam tinha nessa época, a gente pode deduzir, será? Quem tá falando aí? É o Hélder? Hélder, eu não sei te responder, eu não sei te responder, se eu li aqui durante o documento, passou batido pra mim, mas, eu acredito que ela era um pouco mais nova ali que Jesus, não é? Ela era a terceira, né? A Miriam, então ela devia ter uns 20 anos. Isso. Tá, deixa eu, vamos continuar aqui, deixa eu só encontrar de novo. Tá aqui. Esse aqui é o sexto tópico, o vigésimo quinto ano, o ano 19 d.C. Tá aqui um breve resumo do que a gente vai falar nesse tópico, né? Vou botar lendo pros senhores aqui. Neste ano, a família de Nazaré desfrutou de boa saúde e estabilidade financeira. Jesus, fisicamente robusto e mentalmente avançado, decidiu acompanhar Judá em sua primeira visita ao templo em Jerusalém. Um incidente com o soldado romano levou à prisão de Judá e Jesus, apesar de seus esforços, não conseguiu libertá-lo imediatamente. Ambos perderam a cerimônia da Páscoa. Posteriormente, Jesus defendeu Judá adiante do magistrado militar, conseguindo sua libertação. No entanto, esses eventos marcaram a última Páscoa que Jesus passou como um membro de sua família. Suas atividades intelectuais foram entrelaçadas com momentos de alegria infantil, compartilhando histórias e brincadeiras com as crianças em sua loja de reparos. Mesmo em meio às complexidades de sua missão, Jesus nutria um profundo amor pelas crianças. então a gente percebe que ele já está se encaminhando para o seu desligamento total dos seus assuntos familiares. Vamos conhecer de forma detalhada como sucederam esses fatos. esse ano começou com toda a família de Nazaré em boa saúde e testemunhou o fim dos períodos normais da escola para todas as crianças com exceção de um certo trabalho que Marta devia fazer junto com Ruth. Jesus era um dos mais robustos e refinados espécimes humanos a aparecer na Terra desde os dias de Adão. o seu desenvolvimento físico era magnífico a sua mente era ativa aguda e penetrante se comparado à mentalidade média dos seus contemporâneos tinha tido um desenvolvimento de proporções gigantescas e o seu espírito era de fato humanamente divino. Então a gente percebe que Jesus era bem desenvolvido em todos os aspectos das suas composições de existência corpo mente espírito personalidade etc. Continuando aqui as finanças da família estavam então nas suas melhores condições desde a venda das propriedades de José os pagamentos finais da loja de reparos junto às caravanas haviam sido feitos eles não deviam nada e pela primeira vez durante anos possuíam algum fundo em caixa isso sendo verdadeiro e desde que ele havia levado seus outros irmãos a Jerusalém para a primeira cerimônia pascal deles Jesus decidiu acompanhar a Judá que havia acabado de graduar-se na escola da sinagoga na sua primeira visita ao templo eu vi aí a mãozinha do Luíde é o Ricardo e aí meu amigo você levantou a mãozinha aí ativa teu áudio que não está dando para ouvir eu acho que foi o Roberto que colocou alguma informação sobre a mídia onde está ativou agora né sim ativou sim só uma pergunta de definição aqui no tópico anterior você leu e o seu espírito era de fato humanamente divino como é que você compreende essa essa afirmação o espírito era de fato humanamente divino certo Jesus tinha uma natureza dual não sei se você já estava nesse momento que foi falado isso na aula passada ele estava progressivamente reconhecendo a sua natureza divina mas em específico nesse parágrafo quando o parágrafo afirma que o seu espírito era de fato humanamente divino era por conta do guiamento espiritual que ele recebia de forma intensa de forma completa do seu ajustador do pensamento que até então não estava personalizado então humanamente divino significa que ele estava vivendo mesmo de fato manifestando na sua personalidade no seu ambiente tudo aquilo que é possível manifestar quando uma personalidade está em associação com a essência espiritual sua compreende apesar de Jesus ser diferente de nós por conta dessa natureza dual tanto divina quanto humana o espírito dele era de fato humanamente divino por isso por ele estar manifestando na sua vida completamente essa associação com o espírito com a sua essência divina compreende? Perfeito mais alguma pergunta então vamos dar uma continuidade aqui que eu parei né tá continuando aqui eles eles foram a Jerusalém e retornaram pela mesma estrada a do vale do Jordão pois Jesus temia ter problemas se levasse o seu jovem irmão a cruzar São Maria já em Nazaré Judá tinha tido ligeiros problemas várias vezes por causa da sua disposição e refletida que se somava aos seus fortes sentimentos patrióticos olha aí Judazão era um militante brabo eles chegaram em Jerusalém no devido tempo e estavam a caminho da sua primeira visita ao templo cuja visão foi suficiente para emocionar e entusiasmar a Judá até o fundo de sua alma e foi aí que eles encontraram Lázaro de Betânia enquanto Jesus falava com Lázaro e procurava arranjar uma celebração conjunta da Páscoa Judá deu início a uma grande encrenca para todos bem perto de onde se encontravam estava um guarda romano que fez algum comentário impróprio a respeito de uma garota judia que passava Judá encandeceu sem uma indignação feroz e não hesitou em expressar o seu ressentimento por aquele impropério diretamente ao soldado e de modo que ele escutasse cara era corajoso né ora os legionários romanos eram muito sensíveis a qualquer coisa que beirasse o desrespeito judeu e assim prontamente o guarda prendeu Judá isso foi demais para o jovem patriota e antes que Jesus chegasse a preveni-lo com o olhar de advertência ele já havia dado vazão a uma denúncia volúvel de sentimentos antiromanos armazenados todos todos os quais só fizeram piorar a situação com Jesus ao seu lado Judá foi levado imediatamente para a prisão militar ou seja o menino já estava ele já tinha essa predisposição militante na parte da política já guardava muitos conceitos e ressentimentos contra essa parte do governo então tudo que acontecia ele protestava então essa foi uma situação que aconteceu e que não deu tempo de Jesus salvar ele já tinha dado vazão como o livro diz a toda essa confusão continuando aqui Jesus tentou obter uma audiência imediata para ajudar ou conseguir a sua libertação em tempo para a celebração da Páscoa naquela noite mas fracassou nessas tentativas já que no dia seguinte haveria uma santa assembleia em Jerusalém nem mesmo os romanos se arriscariam a ouvir acusações contra um judeu e desse modo Judá permaneceu no confinamento até amanhã do segundo dia depois da sua prisão e Jesus permaneceu com ele na prisão eles não estiveram presentes ao templo para a cerimônia da recepção dos filhos da lei na cidadania plena de Israel Judá só formalizou essa cerimônia depois de muitos anos quando estivera perto de Jerusalém em uma Páscoa fazendo um trabalho de propaganda dos zelotes a organização patriótica a qual ele pertencia e na qual ele era bastante ativo então ele tinha ali o seu partido por isso que ele era daquele jeito na manhã seguinte ao segundo dia em que estiveram presos Jesus compareceu diante do magistrado militar em defesa de Judá por meio de um pedido de desculpas em função da juventude do seu irmão e por meio de esclarecimentos complementares judiciosos com referência à natureza provocativa do episódio que tinha levado à prisão do seu irmão Jesus conduziu o caso de tal modo que o magistrado expressou a opinião de que o jovem judeu poderia ter tido alguma desculpa possível para a sua explosão de violência depois de advertir Judá a não se permitir novamente ser culpado de tal temeridade disse a Jesus ao dispensá-los é melhor manter os seus olhos no jovem ele é capaz de atrair muita confusão para todos vós e o juiz romano falava a verdade Judá causou muitos aborrecimentos para Jesus e estes eram sempre problemas da mesma natureza conflitos com as autoridades civis por causa das suas explosões impensadas e pouco sábias de patriotismo então a gente já percebe aí mais um valor de Jesus a capacidade de conciliar a partir do pedido de desculpa de Jesus e da conversa que ele teve com aquele magistrado ele conseguiu arrancar um posicionamento de absorvição para o seu irmão Jesus e Judá foram até Betânia para passar a noite e explicaram porque eles haviam deixado de cumprir o compromisso da ceia da páscoa partindo na manhã seguinte para Nazaré Jesus não contou a família sobre o aprisionamento do seu jovem irmão em Jerusalém mas teve uma longa conversa com Judá sobre esse episódio umas três semanas depois de retornarem após essa conversa com Jesus o próprio Judá contou o acontecido à família e jamais se esqueceu da paciência e da indulgência que o seu irmão pai manifestou durante toda essa experiência difícil Jesus compreendia toda essa natureza beligerante de Judá ele ele tinha autoridade ele tinha todas as prerrogativas necessárias para repreender ele da forma que ele quisesse até porque ele era o irmão pai mas o que causou a impressão de verdade em Judá não foi o episódio em si mas sim a forma que Jesus tratou a situação não é à toa que o parágrafo deixa bem claro jamais se esqueceu da paciência e da indulgência com que Jesus manifestou durante toda essa experiência é um ensinamento muito grande para nós também do nosso mestre continuando essa foi a última páscoa que Jesus passou com um membro da sua própria família o filho do homem distanciava-se cada vez mais da sua própria carne e sangue nesse ano as suas temporadas de meditação profunda foram muitas vezes interrompidas por Ruth e os seus companheiros de brincadeiras e sempre Jesus se dispunha a adiar a contemplação do seu trabalho futuro para o mundo e o universo a fim de compartilhar da alegria infantil e da felicidade da juventude daquelas crianças que nunca se cansavam de ouvir Jesus contar sobre as experiências das suas várias viagens a Jerusalém também gostavam muito das suas histórias sobre os animais e a natureza e aqui meus irmãos meus amigos eu faço uma pausa para tentar passar para vocês um pouco daquilo que eu encontrei de muito rico nesse parágrafo eu vou tentar destrinchar aqui em três a primeira delas essas temporadas de meditação profunda que Jesus mantinha como a gente bem conhece também existe um trecho no livro de Urântia que diz que nós precisamos tanto do alimento espiritual quanto o exercício espiritual então Jesus fazer isso em exercício com as pessoas o exercício espiritual e essa prática esse hábito que ele tinha de meditar profundamente também era o seu alimento vamos ver como diz esse texto mesmo aqui no livro de Urântia deixa só eu encontrar aqui para vocês e compartilhar só um minutinho aqui está está todo mundo vendo aí pois bem aqui está o texto documento 91 tópico 7 parágrafo 2 os grandes educadores religiosos e os profetas das idades passadas não eram místicos extremados eram homens e mulheres conscientes de Deus que serviram melhor ao seu Deus pelo serviço não egoísta aos seus semelhantes mortais Jesus frequentemente levava os seus apóstolos para longe por curtos períodos para que meditassem e orassem mas durante a maior parte do tempo ele os mantinha no serviço e no contato com as multidões a alma do homem requer exercício espiritual tanto quanto alimento espiritual então a gente percebe aí que é é uma combinação um equilíbrio quando a gente mantém uma vida de exercício espiritual e alimento espiritual tem muita gente que acha que só o alimento espiritual é o suficiente orações e meditações e estudos internalizados é um lado da balança o exercício espiritual o contato com as pessoas a conversa o diálogo o descobrir o conhecer a equalização com o seu próximo vamos dizer assim completa essa fórmula do crescimento da pessoa da alma do crescimento espiritual da alma que é o alimento e o exercício espiritual retornando aqui ao nosso slide existe também um outro ensinamento que eu achei bem interessante que é deixa só encontrar novamente aqui acho que eu me perdi só um minutinho para eu encontrar onde está o texto aqui está o texto esse é o primeiro ensinamento meditação profunda esse hábito que Jesus tinha de meditar profundamente nos ensina a importância do alimento e do exercício espiritual e também diz ele sempre se dispunha a adiar a contemplação do seu trabalho futuro vamos dar um pouco de atenção aqui ao que diz esse trecho contemplação do seu trabalho futuro o que que dá para perceber que Jesus Jesus tinha também o hábito de contemplar de visualizar a manifestação do que seria a sua missão depois que ele iniciasse ela não é verdade como que a gente pode definir isso a imaginação a visualização de Jesus do seu objetivo então a gente consegue perceber que é muito importante essa questão da gente visualizar os nossos objetivos a concretização daquilo que a gente tem em mente e tem o desejo de realizar não é à toa que Jesus tinha esse hábito também contemplar o seu trabalho futuro pois era essa sua missão então ele não simplesmente seguia o que estava no curso da sua trama de forma aleatória ele tinha um pensamento centrado todas as suas atitudes decisões e passos eram voltados à integridade de cumprir esse propósito mas em sua mente ali criativa ele visualizava esse trabalho sendo materializado sendo manifestado existe também um texto que eu trouxe aqui no livro Durantia que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor isso daqui e que também vou compartilhar com os senhores agora só um minutinho e este aqui é o texto são dois parágrafos no documento 111 no tópico 4 e no parágrafo parágrafos 8 e 9 vós não podeis controlar completamente o mundo externo o meio ambiente é a criatividade do mundo interior desculpa que deve estar mais sob o foco da vossa direção pois para ela a vossa personalidade está amplamente liberada das algemas das leis da causação antecedente associada a personalidade a uma soberania limitada da vontade então a gente entende nesse parágrafo aqui que existe a importância da gente focalizar nossas energias nossos pensamentos na nossa vida interior tanto é que o parágrafo diz é esse mundo interior que deve estar mais sobre o foco da nossa direção e continua posto que a vida interior do homem seja verdadeiramente criativa a responsabilidade de escolher se essa criatividade será espontânea e totalmente aleatória ou será controlada dirigida e construtiva cabe a cada pessoa como pode uma imaginação criativa eu até deixei em destaque aqui para deixar bem claro que a imaginação ela tem o poder de criar ou de dar início ao processo que irá no futuro manifestar essa criação mental produzir filhos dignos quando o cenário onde funciona já está preenchido com preconceitos ódio medos ressentimentos vinganças e fanatismo é uma pergunta então é importante a gente manter o nosso ambiente mental sempre limpo saudável livre dessas ervas daninhas mencionadas nesse parágrafo que é o preconceito ódio e etc para que esse instrumento que é a nossa mente da gente poder visualizar contemplar os nossos objetivos consiga funcionar de forma eficiente existem outros trechos no livro de Urântia também que comprovam essa questão de que aquilo que a gente usa na mente como uma ferramenta para manifestação da matéria é fato é real tem os outros trechos também com Natanael se eu não estou enganado em que ele que Jesus disse que ele tinha imaginação pouco criativa em que os reveladores perdão dizem ele tinha uma imaginação um pouco criativa bem pouco criativa não tinha na verdade né porque a imaginação tem esse poder de criar de visualizar não é à toa que a gente pode vislumbrar aquilo que não vivemos ainda né tem um objetivo e também sabemos né que no segundo livro de Urântia que a mente domina a matéria então há um propósito para isso então a gente pode tirar esse ensinamento também aí desse parágrafo do documento que diz que Jesus adiaba esses momentos dele de contemplação para poder dar vazão né dar atenção às brincadeiras ali dos companheiros de Ruth então vamos continuar aqui deixa só eu acertar pronto e o terceiro ensinamento que eu acho bem legal aqui bem valoroso é a atenção que Jesus dava às crianças o amor que Jesus tinha pelas crianças enquanto os trechos do livro de Urântia a gente pode ver que Jesus parava às vezes o que estava fazendo para dar atenção a uma criança né a pureza espiritual que as crianças transmitem era acredito eu de fato uma coisa muito forte na consciência de Jesus em que ele se identificava com aquilo por conta de ser um ser divino também então essa questão das crianças também é uma coisa que chama muito a minha atenção e com certeza também a nossa o amor que ele tinha pelas crianças né então continuando aqui meus irmãos alguém tem algo a acrescentar algum complemento alguma pergunta perdão podemos continuar só dar um golinho na água pois bem então vamos continuando aqui as crianças eram sempre bem-vindas a loja de reparos Jesus mantinha areia blocos de madeira e calhaus de pedra ao lado da loja e as crianças ficavam ali se divertindo quando se cansavam das brincadeiras os mais intrépidos iam dar uma olhada dentro do ateliê e se o dono não estivesse muito ocupado eles ousavam entrar e dizer tio Joshua venha e conte-nos uma grande história então eles o levavam para fora puxando-o pelas mãos até que ele se assentasse na pedra favorita perto da esquina da loja com as crianças no chão em um semicírculo diante dele e como os pequeninos gostavam do tio Joshua estavam aprendendo a rir e a rir de coração era costume de um ou dois dos menores subirem nos seus joelhos e assentarem-se lá olhando maravilhados para as suas feições expressivas enquanto ele contava as suas histórias as crianças amavam Jesus e Jesus amava as crianças que lindo né meus irmãos que ensinamento profundo como a gente esse parágrafo ele é tão profundo que eu consigo até me colocar assim na empolgação que os reveladores tiveram em colocar detalhado como acontecia toda essa rotina né os brinquedos que Jesus tinha cuidado em deixar para eles brincarem as histórias que Jesus parava para contar para eles e Jesus se envolvia de verdade com aquela energia das crianças porque de fato ele se identificava com aquela pureza espiritual que as crianças transmitiam ali e transmitem até hoje né então isso é um ensinamento para nós que já somos adultos temos preocupações temos muitos problemas a resolver e às vezes a gente esquece de dar atenção de sentir toda aquela pureza que nós temos nossos filhos sobrinhos netos e etc as crianças que nos convivem que nos cercam né e que pode ser muito bom e que é muito bom também para nossa alma né essa companhia continuando aqui era difícil para os seus amigos compreender o alcance das suas atividades intelectuais como podia tão súbita e tão completamente passar de uma profunda discussão sobre política filosofia ou religião para as brincadeiras leves e alegres com essas crianças de 5 a 10 anos de idade como seus próprios irmãos e irmãs haviam crescido ele dispunha de mais tempo para o lazer e antes que viessem os netos ele dava muita atenção a esses pequeninos no entanto Jesus não viveu na terra um tempo suficiente para desfrutar dos netos que lindo eu fico extasiado com isso sem dúvidas esse embaraçamento que a pureza humana e divina de Jesus causava nas pessoas porque ele sim sentia a essência espiritual das crianças e também das pessoas que recebiam ali a sua mensagem né então meus amigos nós finalizamos o sexto e penúltimo top desse documento que foi o 25º ano e nós daremos início agora ao sétimo e último tópico né que fala aí do 26º ano o ano 20 depois de Cristo antes de eu continuar alguém tem alguma pergunta quer fazer um complemento usar de uma palavra ou podemos continuar então tá bom continuando aqui um pequeno resumo do que veremos nesse último documento neste ano Jesus percebe o vasto poder potencial que possui mas decide não usá-lo até que sua hora chegue sua profunda conexão com o pai no céu é refletida em sua oração onde afirma a submissão à vontade do pai embora a família viva tranquilamente há desafios com Judá cujas explosões beligerantes preocupam os irmãos Jesus aconselha paciência e sabedoria ele prepara a família para a sua partida iminente treinando Tiago e José em suas responsabilidades Jesus revela sua missão que inclui a aquisição da experiência a revelação do pai a urântia e o desemaranhamento dos assuntos relacionados à rebelião de Lúcifer num duplo casamento em novembro Tiago e Miriam se casam Tiago e Miriam se casam Jesus consciente de sua partida iminente presenteia Tiago com a loja de reparos e estabelece um acordo financeiro para a família assim ele se prepara para a segunda fase de sua vida adulta totalmente liberto da família antes de se dedicar publicamente aos assuntos de seu pai beleza vamos continuar aqui a ver isso de forma bem detalhada aqui pelos reveladores no começo desse ano Jesus de Nazaré tornou-se profundamente consciente de que possuía um poder potencial muito vasto mas estava do mesmo modo plenamente convencido de que esse poder não devia ser utilizado pela sua personalidade de filho do homem ao menos não até que sua hora chegasse dá pra perceber aqui o que que ele estava já ficando 100% consciente de toda essa natureza e comprovando aquilo que é praxe a gente ouvir né quando a pessoa está preparada o que é necessário chega até ela então ele tomava consciência ele tomou consciência desse poder ele já estava preparado para usá-lo mas ele escolheu não usá-lo pelo menos não até a hora de sua missão chegar ali né continuando aqui nessa época Jesus falava pouco mas pensava muito sobre a relação com seu pai no céu e a conclusão de todo esse pensar foi expressa certa vez na sua oração no topo da montanha quando ele disse a despeito de quem eu seja e do poder que possa ou não exercer eu tenho sempre sido e sempre serei submisso à vontade do meu pai do paraíso e ainda quando esse homem caminhava por Nazaré indo e vindo do seu trabalho era literalmente verdadeiro naquilo que concernia a todo um vasto universo que nele estavam guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ou seja ele já estava se tornando plenamente consciente da sua divindade de governante do nosso universo de Nébago durante todo esse ano os assuntos da família correram tranquilamente exceto no que se referia a Judá olha o Judá de novo aprontando durante anos Tiago teve problemas com o mais jovem dos seus irmãos que não estavam inclinados a estabelecer-se para trabalhar e em quem não se podia confiar para participar das despesas da casa conquanto vivesse em casa ele não estava consciente de que devia ganhar a sua parte para a manutenção da família Jesus era um homem de paz até agora já percebemos aí os valores espirituais bem latentes da personalidade de Jesus vamos só relembrar aqui a sua integridade na questão da oferta dos proeminentes de Alexandria os seus princípios familiares de valores quando ele pediu que fosse feito um pedido formal do casamento do seu irmão a indulgência e a paciência valores também espirituais de Jesus para com seu irmão Judá e aqui um homem de paz Jesus Jesus era um homem de paz e de tempos em tempos ficava embaraçado com as explosões beligerantes e com os inúmeros rompantes patrióticos de Judá o que a gente pode tirar de ensinamento só desse trecho ele realmente ficava embaraçado Jesus na sua personalidade ficava desconfortável com a atitude do seu irmão mas quando ele lidava com seu irmão ele era indulgente e paciente Tiago e José eram a favor de expulsá-lo mas Jesus não consentiria quando a paciência dele chegava ao limite Jesus apenas aconselhava sede pacientes sede sábios nos vossos conselhos e eloquentes nas vossas vidas que o vosso irmão mais jovem possa primeiro conhecer o melhor meio e então que seja levado a seguir-vos o conselho sábio e afetuoso de Jesus impedia qualquer rompimento na família eles permaneciam juntos mas Judá só serenou seus sentidos depois do seu casamento só depois que a mulher chegou que ele sossegou o facho dele apenas raramente Maria falava da futura missão de Jesus sempre que se fazia referência a essa questão Jesus apenas respondia minha hora ainda não chegou Jesus havia quase completado a difícil tarefa de desacostumar a sua família da dependência da presença imediata da sua personalidade e estava preparando-os rapidamente para o dia em que iria deixar sua casa de Nazaré de uma forma segura para dar início a uma atividade mais intensa como um prelúdio para a sua ministração real aos homens vós nunca deveis perder de vista o fato de que a parte primordial da missão de Jesus na sua sétima auto-outorga deveria ser a aquisição da sua experiência enquanto criatura para a conquista da soberania de Nébano e ao colecionar essas experiências também ele faria a revelação suprema do pai do paraíso Aurântia e a todo o seu universo local ou seja é uma consequência da outra em acréscimo a esses propósitos também Jesus empreendeu a tarefa de desemaranhar os complicados assuntos deste planeta sobretudo no que se relacionavam a rebelião de Lúcifer que é o que veremos mais lá na frente de forma mais detalhada nesse ano Jesus desfrutou de um tempo de lazer maior do que o de costume e dedicou muito da sua folga para treinar Tiago a gerir a loja de reparos e José na direção dos assuntos de casa Maria percebeu que ele estava arranjando tudo para deixá-los deixá-los para ir aonde para fazer o que ela já havia abandonado o pensamento de que Jesus poderia ser o Messias e não conseguia compreendê-lo simplesmente não podia alcançar nem penetrar o mistério da vida do seu filho primogênito ali a aflição que Maria tinha ela era frequentemente reavivada pela experiência com Gabriel mas de fato humanamente ela não compreendia como que se daria a natureza dessa manifestação da especialidade do seu filho Jesus Jesus passou um bom tempo durante esse ano individualmente com cada um dos membros da sua família olha a atenção dele olha o amor e cuidado que ele tinha de criar memórias de deixar um legado de presença aos seus irmãos antes de iniciar seu trabalho ele os levaria para passeios longos e frequentes à montanha e ao campo antes da colheita levou Judá ao sul de Nazaré até a casa de um tio fazendeiro mas Judá não permaneceu muito tempo ali depois da colheita ele fugiu e Simão encontrou mais tarde com os pescadores no lago quando Simão trouxe de volta para casa Jesus teve uma conversa com o garoto fugitivo e já que ele queria ser pescador Jesus levou a Magdala e colocou sob os cuidados de um parente um pescador e daquela época em diante Judá trabalhou bastante bem e regularmente até seu casamento continuando como pescador depois do seu casamento afinal chegou o dia em que todos os irmãos de Jesus já haviam feito a escolha dos seus trabalhos seus trabalhos e das suas vidas e estavam estabelecidos cada qual em seu trabalho o cenário estava ficando pronto para que Jesus pudesse partir da sua casa em novembro uma forte de uma forte certeza olha o coração de mãe sofrendo com seu filho se Jesus apenas se assentasse e falasse livremente a ela de tudo aquilo como ele tinha feito quando era menino no entanto no entanto permanecia decididamente pouco comunicável e mantinha-se em um silêncio profundo sobre o futuro sabiamente Tiago e a sua esposa esta mudaram-se para uma casa pequena e agradável do lado oeste da cidade presenteada pelo pai dela ou sogrão bom devia ter o sogrão assim ao mesmo tempo Tiago continuava sustentando a casa da sua mãe mas a sua cota foi cortada pela metade por causa do seu casamento e José foi formalmente colocado por Jesus como o chefe da família Judá estava agora enviando a sua parte de contribuição para a casa todos os meses fielmente os casamentos de Tiago e de Miriam tiveram uma influência bastante benéfica sobre Judá e quando saiu para a pescaria no dia do duplo casamento ele assegurou a José de que podia confiar nele para cumprir todo o meu dever e mais se for necessário e assim cumpriu a sua promessa Miriam vivia na casa de Jacó que era contígua a de Maria Jacó o pai havia sido enterrado com seus antepassados Marta tomou o lugar de Miriam no lar e a nova organização já estava funcionando perfeitamente antes que aquele ano chegasse ao fim então Jesus teve êxito ali em toda aquela sua organização na estrutura ali para funcionar bem a sua família após a sua partida no dia seguinte aquele duplo casamento Jesus esteve uma importante conversa com Tiago disse a Tiago confidencialmente que estava se preparando para deixar o lar então o Tiago foi o primeiro a saber disso e presenteou o Tiago com o título de posse total da loja de reparos formal e solenemente ele abdicava-se de ser o chefe da casa de José e de um modo bastante tocante estabeleceu o seu irmão Tiago como o chefe e protetor da casa do meu pai Jesus redigiu e ambos assinaram um acordo secreto no qual ficava estipulado que como retorno pela dádiva da loja de reparos Tiago assumiria daí em diante toda a responsabilidade financeira pela família assim desobrigando Jesus de todos os compromissos posteriores quanto a essas questões ou seja Jesus não confiava só de boca nas coisas não ele fez o contrato ali para ficar garantindo que as coisas iam andar como ele deixou ali disposto depois que o contrato foi assinado depois que o orçamento ficou arranjado e de um modo tal que todas as despesas da família seriam cobertas sem qualquer contribuição de Jesus Jesus disse a Tiago mas meu filho eu continuarei a enviar a todos vós alguma coisa todos os meses até que a minha hora chegue e o que eu enviar será usado por ti segundo as necessidades das ocasiões use as minhas economias para as necessidades da família ou para os prazeres como julgares adequado use-as no caso de doença ou aplica-as para emergências inesperadas que podem suceder a qualquer membro individual da família e assim dando-se como pronto para entrar na segunda fase da sua vida adulta Jesus encontrava-se totalmente liberto da sua família antes de ocupar-se publicamente dos assuntos do seu pai e assim meus amigos a gente finaliza a segunda parte do documento 128 que foi o início da vida do doutor de Jesus eu trouxe aqui uma breve conclusão com reflexões e ensinamentos também que eu julguei ser importante sobre esse documento e que eu vou compartilhar com os senhores também tá bom então sinta-se à vontade também para perguntar já complementar alguma coisa que vocês se tirem desejo tá bom vou falar de um por um Jesus era consciente de sua natureza humana e divina mas a compreensão da divindade foi gradual e uma revelação evolucionária natural foi o que nós vimos também né ele viveu a vida como todos os outros enfrentando as mesmas dificuldades e desafios da existência humana a auto-otorga de Jesus em Orântia teve duplo propósito alcançar a mestria através da experiência completa da vida humana e revelar o pai universal aos habitantes do mundo do tempo e do espaço ou seja não foi só para nós durante anos foi para todos os mundos ali habitados do seu universo Jesus obteve conhecimento e experiência combinando-os com sabedoria como todos os outros mortais como nós fazemos né achei importante também destacar isso para não que se fique pensando que ele usava de algum atributo seu superior ou especial para resolver algo da sua vida humana que até complementa aqui ele não se valeu de nenhum poder supranatural até o seu batismo vivendo como um homem entre os homens Jesus passou por todas as emoções e sentimentos humanos sendo testado em todas as coisas Jesus era consciente da sua natureza divina mas essa compreensão se desenvolveu gradualmente apesar da sua natureza divina Jesus sempre se submeteu à vontade do pai universal a vida de Jesus influenciou profundamente o universo de Nébado especialmente a terra e a Palestina ele se dedicou a ajudar os outros aprendendo sobre suas culturas e modos de vida Jesus recusou a oportunidade de fundar uma escola em Damasco pois sua missão era mais ampla e abrangente a vida de Jesus demonstra que a divindade pode coexistir com a humanidade em perfeita harmonia Jesus é um exemplo de como podemos viver uma vida plena e significativa mesmo em meio às dificuldades seus ensinamentos nos inspiram a amar ao próximo a buscar a justiça e a viver com compaixão continuando aqui Jesus era paciente e tolerante com o comportamento impossível de Judá ele se preocupava com o bem-estar de todos os membros da família Jesus era um homem de paz em contraste com o patriotismo beligerante do seu irmão ele era sábio e eloquente capaz de influenciar os outros com suas palavras Jesus era humilde e submisso à vontade do Pai Celestial Jesus veio à Terra para adquirir experiência com uma criatura e revelar o Pai Universal ele também se dedicou a resolver os problemas de Urântia incluindo a rebelião de Lúcifer Jesus era um homem de grande inteligência e sabedoria capaz de conversar sobre diversos assuntos ele era capaz de se conectar com pessoas de todas as idades inclusive crianças a vida de Jesus em Nazaré demonstra sua humanidade e sua conexão com a família e assim meus amigos a gente finaliza esse documento essas conclusões esses tópicos que eu trouxe aqui para o senhor a gente viu durante o documento mas eu achei importante frisar e deixar destacado como ensinamento para a gente aí tá bom finalizamos aqui o documento deixo agora aberto a Lilian para perguntas para complementos adendos o que os irmãos aí acharem e julgarem é importante falar enquanto eu bebo uma aguinha aqui obrigado Alan obrigado pela tua exposição nossa foi muito legal também o resumo que você fez depois e todos os tópicos que você enfatizou as questões que você enfatizou então quando a gente lê novamente né dá para ter uma outra e ler junto é diferente né para ter uma outra perspectiva uma outra perspectiva do que aconteceu mais aprofundada mesmo muito legal alguém tem algum comentário alguma pergunta quer fazer para o Alan tudo bem explicadinho né parabéns Alan obrigado aí pelo compartilhamento ficou ótimo parabéns gratidão Luciano uma coisa que eu acho interessante é nessa nessa parte do livro é a questão como Jesus se se preocupou em conduzir a ao conhecimento do pai né ele mesmo procurou uma maior intimidade com o pai depois ele encontrou dentro de si a plenitude é de conhecer e revelar esse pai e eu acredito assim nas minhas convicções que nessa carreira até chegarmos onde Jesus está agora nós temos nós temos uma missão também de encontrar o pai como ele também encontrou né ou seja na plenitude depois dali da lição de Jesus eu acredito que ele quer uma certa também independência da gente para com ele ou seja ele sempre será Deus ele sempre será o nosso salvador mas ele quer também que nós sejamos como o pai é e depois de Salvington eu acredito que nós de certa forma estaremos num caminho pleno de encontrar o pai tão verdadeiramente nessa nossa jornada como Jesus também fez uma jornada de de busca e depois de revelação e assim também acredito que depois de tudo nós estejamos depois da trindade de novo com esse nosso criador aqui Jesus para formarmos uma grande família como ele né desejou eu penso assim dessa jornada de Jesus não sei se mais alguém comunga dessas afirmações mas assim que eu penso perfeito Helder mais algum comentário uma pergunta algum destaque tudo bem explicadinho Alain do jeito eu eu acho que o que o Henrique levantou a mãozinha se eu não tô enganado não Roberto o Henrique o Henrique eu também vi se eu não tô enganado deixa eu ver a telinha aqui se é ele não não levantei não mas posso levantar se achar que que a vontade meu amigo Roberto levantou agora eu tenho eu tenho uma pergunta como será que Jesus tomava as decisões de será que era com a mente humana ou até nesses detalhes de como cuidar da família como orientar será que ele também interagia com o espírito divino será que as decisões humanas os detalhes da vida humana dele eram uma decisão da mente humana dele ele também para essas questões menores estava sempre qual é a sua vontade meu pai essa é a minha questão perfeito Roberto essa questão fica bem clara nesse documento até aquele momento a gente não chegou nesse documento ainda mas até o momento do batismo dele ele não se fez de usar nenhuma atribuição dele especial apesar dele já estava sendo consciente dela todas as decisões escolhas e caminhos que Jesus fazia era puramente humana o filho do homem como o filho do homem mas veja não apenas a mente humana de Jesus mas uma mente de um filho do homem guiado pelo seu espírito divino porque Jesus fazia escolhas tomava decisões e agia de fato com o guiamento do seu espírito divino então acredito que toda essa sabedoria que ele adquiriu toda essa bagagem que deixou que fazia com que a personalidade dele fosse um destaque no ambiente dele era justamente porque ele procurava estar sempre conectado com a vontade desse espírito divino que o conduzia a despeito da sua divindade progressivamente consciente então essas questões familiares essas questões puramente humanas na matéria com certeza foi a mente humana do filho do homem que conduziu que tomou mais guiado pelo espírito que trabalhava na mente dele ali assim como nós também temos essa possibilidade gratidão Alan gratidão pela aula também muito bom bom agora eu levantei a mão aí eu eu queria aproveitar essa antes de mais nada parabéns você conduziu muito bem o tema muito bom para a escola poder contar com seu trabalho seu apoio da maneira como você está servindo ao nosso pai e aos nossos irmãos eu te agradeço eu concordo com o que você falou sobre as decisões de Jesus serem decisões humanas é porque até a época do seu batismo ele ainda não havia completado completamente a travessia dos sete círculos cospos embora ele já estivesse tivesse uma visão não vou dizer que totalmente clara mas bastante razoável do que de quem de qual era o trabalho que ele tinha que fazer aqui então na minha visão isso não está escrito pelos reveladores dessa forma uma conclusão eu chego lendo os documentos lá como todos nós sabemos Jesus aqui entre nós era verdadeiramente o nosso Micael não era outra pessoa não era alguém que Micael tivesse delegado o poder tivesse então Micael se fez presente entre nós encarnado os reveladores nos dizem que a personalidade que esteve com Jesus assim como cada um de nós tem uma personalidade era a personalidade do nosso Micael então a gente não pode ter dúvidas de que Jesus era o Micael e claro como é que ele não sabia quem ele era bom não sei se todo mundo já teve oportunidade de acompanhar mas eu faço uma analogia com o que acontece com o ser humano quando o ser humano morre e aí ele acorda lá no mundo moroncial na minha na minha concepção a nossa mente identidade é transferida do mortal para a alma moroncial pelo nossa personalidade então teoricamente a nossa mente volta a funcionar ali mas num cérebro muito diferente se é que a gente pode chamar assim porque eu não sei se a alma é um cérebro ou o que que é mas é como se a gente estivesse instalando aquele software que é a nossa mente numa máquina num hardware muito mais avançado é lá na lá na nas moroncias a gente tem 70 sentidos contra 5 dos nossos aqui então eu imagino imagino que quando a gente acorda lá do outro lado aliás os reveladores falam disso tem uma uma confusão mental até que a gente vá recobrando todo esse processo de quem nós somos recuperando a nossa memória e todo esse negócio e esse processo é feito principalmente pelo nosso ajustador do pensamento que vai nos ajudando a reconstruir essa 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 memória claro o anjo guardião também contribui para isso até o momento em que passado um período que eu não sei dizer de quanto é a gente recobra completamente a consciência de quem nós éramos aqui na terra e o que que nós estamos fazendo ali do outro lado eu imagino imagino só não está escrito em lugar nenhum o processo inverso é quase verdadeiro porque Jesus veio para cá com a sua personalidade imagino que a identidade do Micael acompanhou a personalidade de Jesus embora isso não esteja escrito ali mas se não tivesse a identidade dele acompanhando não seria Jesus não seria o Micael estaria faltando alguma coisa então só que o processo é o contrário é uma mente extremamente evoluída extremamente avançada que teve se ajustar a limitação do nosso cérebro material que é muito pequeno então esse processo de ajuste para essa mente poder traduzir tudo que tinha de memória e todo esse negócio levou um tempo para que Jesus conseguisse fazer isso completamente ele tinha muitos insights e claro igualmente eu acho que ele foi ajudado pelo ajustador do pensamento que nele veio habitar pelo ajustador do pensamento que nele estava sendo Deus sendo o pai com certeza sabia quem ele era o que estava fazendo ali toda a história dele para ajudar Jesus a recuperar sua memória então sim até que esse processo se completou mesmo que Jesus tivesse vislumbres tivesse uma ideia do que era o futuro dele o que ele tinha que fazer aqui eu acho que ele não teve muitas alternativas senão que atuar como um homem normal do reino que era o que dava para ele fazer naquele momento pelo menos até a chegada do seu batismo e ali no batismo a gente vê que o ajustador do pensamento já saiu da mente de Jesus porque Jesus já tinha completado a construção da sua alma o livro fala disso também ninguém sabe o que aconteceu com a alma de Jesus porque ele Jesus que era o Micael já era espírito não poderia se fusionar com o ajustador do pensamento então do meu ponto de vista só a partir desse momento é que Jesus tinha completado os sete círculos cósmicos alcançado o primeiro ciclo finalizado todo o processo e estaria pronto para fazer a fusão com o seu ajustador do pensamento que só não aconteceu porque ele não era fusionado e os reveladores mesmo falam olha a alma foi construída o que aconteceu com a alma nós não sabemos eles especulam mas aí a partir daí sim Jesus passou a atuar como Micael e como Deus então essa é a minha visão eu não sei se ajuda ou atrapalha importante sempre lembrar que isso não está textualmente escrito no livro mas é o resultado de um processo conclusivo no qual eu cheguei que pode não estar certo pode estar errado também mas é isso aí obrigado Alan desculpa roubar aqui um pedaço grande do espaço perfeito perfeito você foi perfeito na sua colocação aí de fato eu também tenho essa visão tanto similar a sua porque a descoberta dele foi gradual então essa identidade não chegou em um momento que já estava transcorrendo a encarnação dele ela veio ali já com ele embutida inerente mas a descoberta foi gradual à medida que ele ia internalizando nos seus círculos psíquicos os círculos cósmicos da mente não é verdade e foi no 26º ano no início do 26º ano que ele tomou conta que ele se deu conta de que ele tinha esse vasto poder potencial então ele já tinha a identidade de Micael já estava ali mas como o objetivo dele era viver essa outorga completamente como filho do homem não descarta a possibilidade dele ter vivido completamente tomado decisões como filho mortal como filho do homem não invalidando o fato dele já ser o próprio Micael ali encarnado e progressivamente tomando consciência disso como você mesmo disse com a ajuda do seu ajustador do pensamento perfeito Henrique eu só vou comentar mais uma coisinha rápida aqui o Andai está com a mão levantada ali sim fica à vontade mas eu só para não sair do tema aqui então uma coisa que é importante quando a gente fala que Jesus veio aqui para viver a nossa experiência como homem como ser humano eu não sei eu não sei se fica claro na mente de todo mundo ou no entendimento de todo mundo que isso significava entre outras coisas para conquistar sua mestria que Jesus tinha que ser capaz dele pessoalmente fazer aquilo que ele cobra de todos nós e aí que ele conquista a mestria dele vivendo uma experiência semelhante e provando que o que ele cobra de nós é possível de ser alcançado e o principal ponto dessa história aí é justamente a construção da alma fazer com que a gente passe o tempo todo cumprindo a vontade do pai até conseguir a construção da nossa alma que é o que nos permite renascer lá do outro lado senão a gente não vai ressuscitar desculpa só para complementar então essa mestria é basicamente isso sim foi a questão da Lilian na aula passada ele foi realmente testado em todas as coisas então ele tem propriedade de dizer que mesmo tendo os atributos divinos também aqui na terra ele passou por tudo que nós passamos eu gostei muito da tua analogia Henrique na questão do inverso ser igual ao processo que a gente tem no desencarno o ajustador ele é o guardião da identidade que transcreve a memória do ser humano o ser afim auspicia o corpo e é o guardião da alma que traz toda aquela realidade espiritual tecida pelo ajustador na mente do ser humano e embora o mistério da encarnação dos filhos Micael seja um segredo de Sonarito nada impede a gente especular que seja algo similar porque o ajustador do pensamento de Jesus ele serviu também em Machuventa Melchizedek não é verdade? que também veio com uma missão então a gente tem sim pela lógica como concluir essas coisas claro que faz parte do nosso estudo né? a gente está cada vez mais buscando compreender perfeito Fala Hélio Boa noite a todos parabéns Arlan você você tem talento para ensinar eu vou ser muito direto a mim tem dois eventos importantes relacionados a Jesus antes de ele começar a atividade missionária dele o primeiro evento foi quando ele assumiu a responsabilidade da família após a morte do pai ele tinha ali 15 anos então imagina uma pessoa de 15 anos assumir uma responsabilidade desse tamanho diante de uma família então o livro descreve bem tudo o que ele fez ao tempo que ele tinha essa idade tão tão prematura tão jovem então esse é um evento importante para mim eu só estou fazendo o preâmbulo da pergunta outro evento importante para mim é o batismo de Jesus para mim é um outro evento ele era um até o batismo e passou a ser outro depois do batismo esse intervalo de tempo que vai os 15 anos dele até o batismo para deixar bem claro quantos anos se passaram desse evento da morte do pai e as consequências disso até o momento do batismo bom é se Jesus não tinha ainda consciência da natureza humana ele era predominantemente da natureza ou seja da natureza divina ele era predominantemente da natureza humana e são feitos extraordinários aí ele ele teve lá a revelação da sua divindade e as coisas ficaram por assim dizer no meu entendimento mais fácil por vários motivos aí a pergunta é do tempo do batismo até o dia que ele entregou todas as funções para o irmão dele todas teve vários irmãos ali mas casaram tal até o último ali ele já geria de outro jeito até porque as circunstâncias já não eram mais as mesmas eram muito mais favoráveis de qualquer modo em circunstâncias melhores ele era também uma pessoa mais preparada então por favor dentro do teu estudo separando dos 15 até o batismo e do batismo até ele definitivamente sair de casa que foi o último parágrafo do seu do seu estudo obrigado desculpe ter me alongado nada tranquilo eu só preciso entender bem o que você disse você quer saber do 15 até o batismo e do batismo até o momento em que ele passou o cajado para o seu irmão ali só que do batismo até esse momento já é anterior já volta para trás ali eu não entendi muito bem o que você perguntou você quer saber o que aconteceu é isso dos 15 anos ali da morte do pai dele até o momento do batismo que se deu aos 30 é isso para deixar claro minha dúvida eu imagino que a pessoa por assim dizer na pós-adolescência ou na adolescência que assumiu o compromisso de família de sustentar família é diferente do homem que se descobriu o criador do universo certo correto de qualquer coisa são duas situações diferentes e há uma diferença de anos aí um era jovem e o outro já era adulto então há uma diferença e os dois tiveram uma atividade muito interessante mas na minha visão eu não quero introduzir na resposta na minha visão o desafio do menino de 15 é muito maior foi muito maior até pelas circunstâncias da família de pobreza de todo mundo pequeno do desafio de depois do batismo ele passar o cajado e sair definitivamente da casa dele então estou destacando dois eventos as importâncias da vida de Jesus para você estabelecer um paralelo de comparação na medida do que você aprendeu no estudo entendi perfeitamente beleza vamos levar em consideração alguns fatores baseados só no que a gente viu nesse documento aqui que a gente estudou o primeiro deles Jesus usava os momentos deles de de descanso o período dele de descanso para conquistar a mestre da sua mente então como você disse da idade adolescente dele até depois de 15 anos ele de fato consumar o evento do batismo ali o ingresso na sua missão ele evoluiu bastante era muito mais difícil antes e foi progressivamente não vou dizer que ficou mais fácil mas ele conquistou uma mestria maior mas Jesus tinha comportamentos que direcionavam ele para o caminho certo veja nesse próprio documento também é dito que ele tinha uma mente aguda e penetrante né então o que que significa que ele raciocinava arduamente fazia escolhas e procurava resposta na sua mente ali procurava direcionamentos baseados no espírito que o conduzia de forma eficiente também ele não tinha indolência mental não é verdade a gente tem que diferenciar a maturação da maturidade apesar de Jesus é tá com a maturação em desenvolvimento como filho do homem a sua maturidade ela foi bem mais acelerada e desenvolvida por conta desse interesse dele constante nessa relação que ele tinha com o pai que foi o que a gente viu nesse documento também a relação dele com seu pai no céu né então essa relação dele promovia esse crescimento espiritual nele constante justamente porque ele também exercitava bastante a sua mente ele tinha uma mente penetrante estava sempre constantemente raciocinando pensando né e consequentemente ter esse seguimento espiritual claro mudou muita coisa o próprio livro nesse documento que a gente leu também diz que nenhum adolescente jamais vai passar por tanta tribulação e provação e dificuldade que Jesus passou né com aquela idade ali então daí a gente já tira pelo fato dele também ter estar tendo esse conhecimento crescente essa descoberta progressiva da sua divindade de governante do universo de Micael imagina aí pra gente vamos exemplificar aqui pra nós pra nós que temos uma mente profunda de questionar de pensar de raciocinar de entender a existência de resolver os problemas da matéria e o que que nós temos como recursos disponíveis pra gente hoje nós temos as agências espirituais que já operam na mente e nós temos o guiamento perfeito de um espírito divino que é o estador do pensamento correto o fragmento do pai Jesus tinha tudo isso mas também ele estava progressivamente reconhecendo a figura dele a identidade dele de criador do universo compreende então esse processo não se deu da dia pra noite ele foi progressivo então tudo isso contribuiu pra que ele também tivesse um pouco mais de dificuldade compreende isso mas não que isso atrapalhasse ele ele só exercitava e usava muito mais a sua mente pra encontrar ali as suas respostas as suas decisões o melhor caminho pras suas decisões compreende você levantou a mãozinha de novo né continue pode falar eu não quero polemizar eu só quero complicar tua vida aqui sem polemizar no documento 128 7.1 que foi o objeto do estudo hoje está dizendo que no ano 20 depois de Cristo Jesus tinha 26 anos no documento 136 2.8 você tem como acessar aí rapazinho ou é complicado pra você e não vou já ter o estudo mas tem correlação 136 2.8 136 2.8 136 2.8 né isso tem correlação eu não estou querendo trazer novidade nenhuma mas eu mas eu gostaria que que você falasse a respeito fica à vontade nós estamos aqui para ali está dizendo lá no documento 136 2.8 achei no final do último aliás é um parágrafo está escrito assim foi nesse exato ano 26 depois de Cristo 26 depois de Cristo eu vou destacar isso o mesmo do batismo de Jesus ora como assim no ano 26 Jesus teria no caso 31 anos de idade fazendo conta e no ano 20 ele tinha 26 anos de idade e aí o evento batismo e eu focar no batismo me parece que aqui tem duas informações conflitantes como você harmoniza isso por favor repete para mim por favor informação conflitante aqui em sentido ele ele está dizendo no documento 136 que o ano era 26 depois de Cristo foi exatamente o ano que você acabou de terminar a tua explanação é o mesmo ano sim e está dizendo que Jesus foi batizado no ano 26 depois de Cristo se eu entendi bem o texto sim no entanto bom eu quero eu quero saber exatamente que ano Jesus foi batizado e que idade ele tinha e quanto tempo passou até o batismo dele até ele sair de casa livre da missão de cuidar da família é isso que eu quero perguntar não quero complicar demasiado mas como harmonizar isso me parece que são datas conflitantes eu não vi data conflitante a Hélio eu vi que é o mesmo ano né que é o início da vida adulta de Jesus que foi o que eu trouxe até o 26º ano e o início da vida adulta de Jesus mesmo ali que vai ser o próximo a vida adulta de Jesus que vai ser o próximo documento a ser estudado né então o livro está informando que foi que aconteceu nesse ano também o batismo de Jesus embora o documento tenha acabado em um determinado momento desse ano do 26º ano na continuação dele ocorreu o batismo mas a gente vai ver no outro documento né eu não entendi essa questão da conflitação de datas aí que você está querendo tentando expor então tá bom eu entendi que você está dizendo que Jesus foi batizado no ano 26 depois de Cristo em qualquer situação e que basicamente ele se batizou e já começou a missão dele tá certo obrigado não há conflito por enquanto obrigado por nada meu amigo Nemias Nemias levantou também a mãozinha ali fala meu irmão a diferença entre os anos DC e a realidade de Jesus são de 6 anos então no ano 20 DC ele tinha 20 ele completou 26 anos no ano 20 em 21 de agosto ele completa 26 no ano 26 DC em 21 de agosto ele completa 32 porque é 26 mais 6 sempre mais 6 anos então ele batizou no ano que ele completaria 32 e você falou de um documento que vai até o ano 20 DC 26 anos então 26 até os 32 do documento que você encerrou hoje até o batismo dele ainda vão se passar mais 6 anos isso perfeito respondi daí a ele então essa confusão de datas na verdade é só a interpretação é os 6 anos ali de diferença do calendário que a gente conhece e o livro próprio explica isso ele mostra logo em seguida a data que é o ano de verdade agora o Neemias deixou bem claro isso para nós gratidão o Neemias foi na linha do que eu disse ano 20 ano 20 ano 20 não estou falando da idade de Jesus ano 20 Jesus tinha 26 anos ano 20 ano 20 ele completou ano 20 ele completa 26 anos em agosto então ano 20 em abril por exemplo ele não tem 26 ainda tem 25 ele completa 26 em 21 de agosto desses anos do ano 20 no ano 26 antes de agosto ele tem 31 anos depois de agosto ele tem 32 anos o Jesus não faz aniversário no dia 1º de janeiro ele faz aniversário em 21 de agosto então antes de 21 de agosto no ano 32 no ano 26 ele tem 31 anos depois de agosto completados ele passa a ter 32 então às vezes pode acontecer essa diferença ele fala assim foi batizado ele tinha 31 anos e meio por quê? ele faz em agosto então agosto setembro outubro novembro de dezembro janeiro fevereiro batizou em fevereiro do ano 26 e nesse ano 26 ele completaria 32 seguinte eu estou vendo um documento que não é exatamente o documento que está sendo apresentado na tela eu copiei tudo em Word eu copiei tudo em Word e aqui no Word se eu copiei errado pode ser essa explicação está dito tópico 7 o meu documento está escrito tópico 7 como título ou subtítulo 26º ano entre parênteses 20 e DC entre parênteses 20 e DC essa conta no ano todo mundo tem duas idades para mim já compreendi faz muito tempo e você me ajudou a compreender inclusive todos nós temos duas idades no ano uma antes do aniversário e uma depois do aniversário já entendi que o documento do livro sempre considera que no dia seguinte ao aniversário você já está em nova idade diferente da nossa cultura você já está em nova idade sempre considera que é nova idade sempre bom mas ali no documento que eu copiei está aqui estou olhando para ele tópico 7 26º ano está falando de Jesus e entre parênteses 20 e depois de Cristo pode ser um erro de impressão não está correto mas daí vamos lá para o documento que eu acabei de falar 132.8 vamos lá já acabei de ler também é aí que é a razão da minha pergunta 136.8 aqui está dizendo foi nesse exato ano de 26 depois de Cristo veja lá atrás é 20 aqui está falando 26 porque são 6 anos depois 6 anos depois o mesmo ano do batido Jesus então Jesus foi batizado no ano próximo do ano 20 tipo ano 19 ou foi batizado no ano 26 essa é a questão foi no 26 26 está escrito está escrito 26 o ano é 26 isso o ano é 26 lá atrás o ano era 20 é outra coisa lá atrás não era o ano do batismo são 8 do batismo está escrito no texto meu querido o mesmo ano do batismo de Jesus está se referindo ao ano 26 mas tudo bem eu não quero polemizar depois vocês podem sem polemizar ou como polemizar já polemizou você está confundindo a idade de Jesus de 26 anos com o ano 26 quando Jesus fez 26 anos era ano 20 ele fez 26 anos agora você está confundindo o ano 26 não é idade é o ano 26 DC ele faria 32 você está querendo unificar as duas datas uma coisa é a idade de Jesus outra coisa é o ano DC você quer pegar a idade de Jesus o que é escrito no teu documento por favor leia o documento é escrito 20 DC sim mas ele não termina no 26 DC ele continua a frase continua o que é que diz a frase na sequência até terminar o parágrafo do documento 136 136 2.8 leia a frase toda não termina no 26 DC siga até o fim da frase estou votando nele aqui ó Jesus estava com com 31 anos e meio quando foi batizado certo não mas eu não estou lendo isso então tem alguma coisa ele quer que leia ele quer que leia embora Lucas diga que Jesus foi eu vou ler aqui isso não pera pera vamos começar do início do parágrafo 136 2.8 embora Lucas diga não 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 começa aí você está com problema porque eu estou aqui não é você que está a Elio que está escrito Jesus estava com 31 anos e meio quando foi batizado está aqui o texto eu vou copiar isso aqui depois eu passo para vocês aqui ó está na tela está na tela vamos lá sento deixa eu levantar aqui Jesus estava com 31 anos e meio pois é pois é aqui na minha tela não aparece esse texto desse jeito aí aí está o problema aí está no final o 15º ano do governo de Herodes no final último parágrafo o 15º ano do seu governo na realidade portanto foi exato 26 depois de Cristo o mesmo do batismo tá agora sim já ficou caro entendi desculpe ter feito é que aqui eu estou vendo o resumão e no resumão não não confunda os 26 anos de idade de Cristo com 26 DC que é o calendário perfeito então aqui está dizendo o mesmo ano da idade de Jesus está certo estou misturando o ano o calendário com a idade de Jesus com a idade de Jesus muito obrigado valeu eu também não estava entendendo agora eu entendi com essa questão show de bola deu quase um nó né são 2 26 1 é 26 perfeito outro ano exatamente perfeito saiu com a dúvida sanada com a sua aluna mais alguém se eu não estou enganado eu vi o Ricardo que é o Luiz de Castro levantando a mão anteriormente e ela apagou Ricardo tem que ser tempo para nos falar meu amigo fala meu irmão Alan rapaz com essa com essa questão aí das datas aí até fugiu o assunto mas assim quero te parabenizar cara pela primeiro lugar pela vontade de servir de nos servir né através do conhecimento amplo que você já tem a respeito do livro de Orantia e conhecendo você de perto eu sei o quanto que que isso é há um sacrifício e o sacrifício faz valer o serviço né prestado a toda toda a irmandade que recebe o ensinamento que o livro de Orantia já está nos proporcionando então gratidão né eu espero sinceramente aí que a nossa amizade continue se fortalecendo tem um adendo aí eu gosto eu gosto de adendo cara tem um adendo a respeito da primeira pergunta do irmão sobre como que Jesus utilizava ali os conhecimentos em relação a ou não utilizava a divindade dele em relação a educação da família né assim na minha compreensão o que que acontece e isso é um é um um questionamento mesmo uma pergunta que eu estou fazendo para você a nível de exame é mesmo Jesus não tendo a plena consciência da sua divindade ainda assim na minha concepção ele era naquele momento antes do batismo naqueles momentos de idades antes do batismo ele já era divino né essa é uma dúvida se ele já era divino pronto segundo ponto é sendo assim mesmo que ele não tenha ainda a plenitude da sua consciência ele era divino de fonte divina tendo essa fonte divina na minha concepção ele também tem a possibilidade de usar na medida da consciência que ele vai aumentando a sua percepção humana de usar esse conhecimento alguns insights como como o irmão Henrique falou de conhecimentos de conceitos elevados de conceitos divinos exemplo tem um diálogo que tem com seu pai José que ele compara o amor de Deus e o amor do pai dele José né então esse é o conceito o conceito do evangelho da paternidade do pai e a irmandade dos homens já está transmitido ali naquela idade bem bem inferior ou antes do batismo no diálogo com o pai dele segundo vários exemplos que tem da inteligência da percepção dele no julgamento de Judá ele reúne o conselho para ajudar a aceitar a sua punição por assim dizer e isso também já em instâncias superiores também já tem uma maneira dessa maneira de conduzir a justiça né então ele já aplicava isso terceiro o pai nosso que ele está trazendo então tem tem ensinamentos que pode não ter ainda a sua plenitude né de divindade mas tem inspiração divina também né então nesse sentido eu gostaria que você trouxesse aí a sua compreensão a respeito é disso daí se Jesus já tinha uma compreensão é compreensão não já tinha já a divindade plena mesmo não tendo a consciência que era um ser divino o soberano do universo antes antes do batismo ou não eu eu peço que que pergunte se você me compreendeu compreendi sim amigo muito grato aí pelos seus pelos seus questionamentos também pela sua parceria aí no no canal Os Reveladores está todo mundo convidado aí a se inscrever curtir comentar compartilhar e a prestigiar o canal Os Reveladores no YouTube toda cada 15 dias na segunda-feira a gente traz um assunto ali bem interessante do livro de Orante para os nossos espectadores então meu irmão respondendo a sua primeira pergunta sim o fato de Jesus progressivamente não estar não ter tido totalmente a consciência da sua divindade não inibe o fato dele não ter usado os atributos dela porque o livro é claro em dizer que ele não usou no 26º ano no início do 26º ano dele ele tomou consciência do vasto potencial e do poder que ele tinha então a gente conclui logicamente que esse vasto poder potencial que ele tinha era de Micael o filho criador do universo correto mas ele não usou de nada desse poder pelo menos não até o batismo é o que a gente aprendeu nesse documento estudado nessas duas aulas eu não vou dar spoiler dos próximos vou deixar que o facilitador das próximas aulas traga esse questionamento mas veja o que é que esse documento que a gente leu também que a gente estudou ele diz que Jesus primeiro foi testado em todas as coisas assim como nós fomos e segundo ele combinou conhecimento e sabedoria como todos nós fazemos não é verdade então todas as decisões que ele tomou como filho do homem foi fazendo essa combinação de conhecimento e sabedoria assim como nós fazemos exatamente como nós para a questão familiar sua para a questão de conduzir os seus passos também para o início da sua missão e ele tinha uma mente aguda e penetrante então essa mente penetrante e ativa de Jesus cada vez mais unificada ali guiada pelo ajustador do pensamento que trabalhava a todo momento de forma incessante nele assim como trabalha na gente também promovia em Jesus as decisões as escolhas certas compreende então na questão familiar dele ele tinha essas diretrizes esses princípios e valores ele tomava a decisão certa para que tudo ocorresse bem porque ele adquiria a sabedoria a partir do conhecimento das ponderações que ele fazia na mente do filho do homem compreende essa questão dele poder ter usado algum atributo seu do potencial poder que ele tinha nesse documento mesmo a gente vê que ele não fez isso pelo menos até o batismo o que vem depois do batismo a gente deixa aí para nossos próximos facilitadores trazerem aí pergunta se deixou claro para você meu amigo perfeito tá bom mais alguma questão mais algum comentário pergunta muito obrigada então Alan pela sua aula gratidão imensa foi muito proveitoso todos nós aqui atendemos muito apedito e convido a todos para a semana que vem eu vou apresentar o documento 129 sobre a vida adulta de Jesus o Alan iniciou a vida adulta e agora esse documento 129 nós vamos estudar agora a vida adulta mesmo dele que se inicia daí aos 27 anos como o documento fala ali porque daí ele deixa a casa e vai viver a sua própria vida vamos dizer assim porque até então ele já tinha uma vida adulta porque vivia ele era o pai dessa família ele ficou como o pai dessa família mas agora ele vai viver vamos dizer assim a sua própria vida descobrir sobre você mas continua ajudando a família depois nós vamos ver bastante interessante então convido a todos muito obrigada pela presença de todos e esperamos que o Alan também venha numa próxima vez também nos presentear com as suas aulas muito obrigada gratidão meu amigo eu agradeço obrigada muito obrigada Alan parabéns gratidão meus amigos tchau tchau boa noite pessoal boa noite boa noite obrigado a todos até a próxima tchau